E aí galera, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui, tá? Tô aqui evoluindo um pouco, já tô com um time assim, pelo menos inicial, né? Digamos assim, esse aqui vai ser o time que eu tô utilizando, tá fortinho, né? Peguei alguns personagens aqui, né? Aproveitei as promoções de um dólar pra comprar os personagens, que eu não sou bobo nem nada. Né? Pra aproveitar, cara, porque... Que isso? Tá. Aqui, e vou ver, né? Evoluir um pouco aqui com vocês e vou abrir essa... Esqueci o nome. É... Como é o nome? Esse é o evento que tá rolando aí. Pra quem gasta dinheiro, né? Tem tipo uma roleta, aí vocês... Gira essa roleta e tem chance de ganhar muita coisa. E tá rolando duas vezes, ó. Se não bastasse, só um pouco tá rolando duplo. Então, vamos lá. Vamos ver aí. A cada dez pontos vai dar um. Eu quero fazer os vinte e nove. Pra ver se a gente pega esses oitenta e oito K aqui. Tô com cento e cinquenta e cinco de... Cento e cinquenta e cinco mil de diamante. Vamos ver até quanto a gente vai. Dois mil. Olha, veio um de dez mil. Uh, veio foi três de dez mil. Olha aí. Rapaz, veio bastante. Ó. Cento e noventa e oito, galera. Bora ver se no outro a gente tem mais sorte. Aqui já tem... Tem diamante e tem outros itens aqui, né? Aquele mais largo de diamante. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui. Ó. Veio uns fragmentos do Necrosna. Eita, veio muito fragmento dele. Ele é o quê? Aqui. Amei. Ele é o quê? Ele é rank máximo, será? Pera aí, deixa eu ver. É, na Pokédex. Necrosna. Primal, Primal. Não, Necrosna não é nada, não. Ele é um desses aqui. Aqui. Aqui ele. Bonito, cara. Top, na verdade. Mas não chegamos a duzentos K, né? Mas foi quase. Pegar mais uns prêmiosinho aqui. Fazer umas invocações. Eu queria pegar os personagens, né? Mas não vai rolar, não. Preciso de quinhentos. Pra ver o quê que eu consigo. Por enquanto, não tô vendo mais nada aqui que dê pra gente pegar. Tem isso aqui, mas... Tem isso aqui, mas... Não, mano. Muito caro. Olha. Em cem dólares. Dá não. Tem isso aqui também que tá rolando. Skyscraper. Eu não sei o que é isso. Ainda vou descobrir. Aí tem Community, né? Pra vocês pegarem o Dialga. Recomendo demais. Tanto que eu uso ainda. É... No Vice Special. Que isso? Isso aqui é interessante. Quatro dólares. Cinco dólares, na verdade. Ele vai me dar um SS+. Isso é bom, cara. Não, mas eu vou me aquietar. Pra mim não gastar logo. Muito no primeiro dia. Deixa eu ver o que que tem aqui pra gente pegar aqui. O Vip7 tem esse frame. Não, tá bom. Vou evoluir esse time aqui mesmo que eu tô usando. Pra ver até onde eu consigo ir. E olha aqui como ele já tá firme esse time aqui. Toma. Olha isso. Eu corto as animações. Pra ser mais rápido. O negócio é o... Melton. Melton. Esqueci como é o nome. Cloud Metal. Ele quase não aparece. Melton. Melton. Acho que é isso. A gente vai fazendo as fases. E ver até onde a gente consegue ir. No rank eu fiquei em terceiro. Eu tô em terceiro. Tava em terceiro. Ó. Tô em terceiro aqui. E vamos ver o que que a gente consegue fazer com esse time, né? Coleção. Tô em... Segundo. É. Segundo. Aí tem aqui. Tô nessa guilda. Isso aqui eu não sei o que é. É as estrelas, né? First put. Chaz. Caraca. 50 doletas. Muita grana. Ó. Daqui é o meu time. Tá bom, cara. Não tá ruim, não. Eu queria ver como é que pegava esses... Rank Double S. Mas... Eu não faço a mínima ideia. Se alguém souber, já deixa aí nos comentários, tá? Porque eu não sei. Então, pega dois. Não. Bom que é rápido, pelo menos. Vamos passar as fases. Por enquanto, né? Vamos ver até onde eu consigo ir. Vamos ver. Toma, cara. Victory. Não, como o time tá bom. E aí, você não precisa... E aí, você não precisa gastar muito pra... Pegar os personagens S+. Ou tu pode fazer invocação lá naquele lá. Que tem o Iveltal e o... Kyurem. Kyurem e o Iveltal. Que é bom também. Um banner duplo lá. Eu não sei quanto que precisa gastar pra conseguir. Eu posso até fazer o teste aqui, se vocês quiserem. Toma, caramba. Só é pequeno, cara. Mas é isso. Se vocês quiserem que eu faça o teste lá no banner, né? Fazendo mais invocações. Deixa aí nos comentários. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.